Nós retomaremos os trabalhos do quinto seminário, conduzindo o sexto painel, iniciando os trabalhos desta tarde. Lembramos aos portadores de telefone celular que, por favor, desliguem os seus aparelhos ou os mantenham no modo silencioso durante os trabalhos, por favor. Nós gostaríamos de convidar para que tome o seu lugar à mesa a fim de coordenar os trabalhos deste sexto painel o senhor Alexandre Diavi-Lagomidi, por gentileza, é integrante da carreira de pesquisa e planejamento do IPEA. Por favor. Convidamos igualmente, para que também tome o seu assento à mesa, o ministro Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Por favor. Convidamos também, para que tome lugar à mesa, o ministro Jacques Wagner, ministro da Defesa, por gentileza. Convidamos também, para que tome o seu assento à mesa, o governador do Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg. Senhoras e senhores, por favor, queiram se assentar. Qual a palavra o presidente deste painel? Olá, boa tarde a todos e a todas. É com imenso prazer que eu recebo o convite do IDP, pela honra que me deram de coordenar, de mediar essa mesa. E, conforme as orientações que nós recebemos, cada autoridade terá cerca de 20 minutos para as suas exposições. E, dependendo do tempo que sobrar, nós aqui poderemos fazer mais uma rodada de ponderações, conforme o debate prosseguir. Então, dessa maneira, eu passo a palavra para o ministro Jacques Wagner, porque, por questões de agenda, parece que o ministro vai ter que sair mais cedo. Então, nesse sentido, a palavra está com o senhor, ministro. Bom, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite do IDP, a toda a sua direção, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, ministro de São Dipe, a toda a classe aqui de administradores, advogados, procuradores, estudiosos do direito. Dizer que, para mim, é um prazer estar aqui contribuindo na reflexão sobre esse tema, que é sempre um tema em evolução. Cumprimentar o Alexandre do IPEA, cumprimentar o governador Hollenberg, lhe agradecer a compreensão, porque, por prerrogativa, seria o primeiro a falar, que eu estou recebendo a ministra da Defesa de Guiné-Bissau. Então, tenho honras militares, por isso, eu, 20 para as quadras, tenho que sair, cumprimentar o ministro Nelson Barbosa, Bom, e começar dizendo, eu fui governador durante oito anos do Estado da Bahia, um Estado de 15 milhões de habitantes, 570 mil quilômetros quadrados, com as dificuldades que o Brasil tem, mas eu diria que lá era um retrato, assim, muito grande dessas dificuldades. Então, eu queria, rapidamente, passar alguns slides, já estão aí? Só para... Eu vou ter que olhar para trás, porque acho que eu não estou aqui com os slides. Já estão aqui. para mostrar algumas coisas que nós conseguimos evoluir em oito anos de governo. É óbvio que não fizemos tudo, nem saímos do zero, porque tinha muita coisa feita, mas eu queria mostrar o que a gente conquistou em oito anos, porque essa conquista tem a ver, exatamente, com o olhar para a administração pública. Então, Bom, aqui é a questão do acesso à água, que é tão debatido no dia de hoje, por som das questões climáticas que a gente passa. Em 2006, nós tínhamos 492 mil domicílios com acesso, passamos a 803 mil, portanto, estamos na faixa de 68%. Ainda temos uma caminhada grande, mas foi o maior investimento feito pela empresa pública em base do Estado nos últimos 30 anos. Lançamos um programa chamado Água para Todos e conseguimos fazer essa evolução. O segundo slide é sobre a frequência escolar. Então, a gente está mostrando nas diversas faixas de idade a evolução que a gente conseguiu, e mesmo na área do ensino fundamental, que a responsabilidade é diretamente vinculada do primeiro a quinta série ao município, nós fizemos vários programas conjuntos para poder ter uma evolução que eu considero bastante significativa. É claro que ainda temos uma caminhada grande a fazer e eu destacaria que, no primeiro ano, nós lançamos um programa chamado Topa, todos pela alfabetização. Fizemos um verdadeiro mutirão, porque a Bahia era o Estado com o maior estoque de analfabetos acima de 15 anos de idade, 2 milhões e 150 mil baianos eram analfabetos, nós conseguimos alfabetizar, com uma alfabetização que não era apenas a assinatura do nome, 1 milhão e 350 mil, e o programa continua. Então, eu creio que demos uma contribuição, além de ter conseguido levar para lá mais 5 universidades federais. O terceiro é sobre mortalidade infantil, que foi, inclusive, compromisso brasileiro nas metas do milênio. E aí tem a curva da queda que a gente conseguiu. Evidente, tudo isso tem a ver com programas, a rede social que foi montada, com a questão do esgotamento sanitário, acesso à água, e também na questão da alimentação, foi uma queda bastante significativa. A redução da pobreza, o Estado, óbvio, combinando programas estaduais com programas federais, nós fomos o Estado que mais reduzimos a pobreza. Até porque na Bahia nós tínhamos o maior estoque de gente abaixo da linha da pobreza, e, portanto, é óbvio que a caminhada era necessária e mais rápida, porque o número era muito grande, e aí estão os números, depois eu vou deixar com os organizadores do evento. O próximo é o salário médio do Estado, que teve uma evolução. É claro que, como todos os Estados e no Nordeste, muita gente na faixa do salário mínimo, com o avanço do valor real do salário mínimo, a gente conseguiu ter um incremento bastante grande. O próximo são os empregos gerados, e nós conseguimos, evidente que isso tudo tem a ver com a economia nacional, não é uma questão só estadual, a questão de aproveitar a janela de oportunidade que foi criada, conseguimos atrair muitos investimentos, e tivemos uma criação de aproximadamente 1 milhão e 600 mil novos empregos com carteira assinada, o que levou a gente a ter a menor taxa de desemprego da série histórica na Bahia. O próximo é sobre acesso à energia elétrica, que tem muito a ver com o programa federal também, o Luz para Todos, e aí estão as variações. É muito impressionante ver, porque, eu já disse, são 570 mil quilômetros quadrados, 15 milhões, então nós temos uma dispersão na zona rural muito grande, então o custo é muito alto, porque você às vezes anda quilômetros e quilômetros para ter um aglomerado de 10, de 15, de 30 famílias, então o custo desse investimento, para você ter uma ideia, quando eu deixei o governo, o custo por ligação, para a empresa que fazia, evidente que o governo federal complementa, mas nós saímos de um custo de ligação, quando começou o programa, de 1.100 reais, e as últimas já estavam na casa de 15 mil reais. Não porque tenha custado mais caro a unidade, simplesmente porque cada vez você ia mais longe para atingir as últimas famílias, e ainda não atingimos as últimas famílias. Então, são só alguns números que eu queria mostrar para falar do que, como operador da administração pública, eu acho importante. Primeiro, eu acho que o administrador não tem que ter preconceito contra nenhum tipo de ferramenta. Eu creio que no Brasil ainda há uma confusão feita entre a face política do governo e as ferramentas de gestão. Eu acho que a ferramenta de gestão está à disposição de quem quiser usar, independente da sua matriz ideológica. E eu acho que aqui tem sempre uma confusão entre esquerda e direita, que é uma visão ainda, na minha opinião, pouco esclarecedora da natureza dos governos. Então, se você fala, por exemplo, em concessão, alguém dirá que é um governo conservador. Ontem mesmo foram anunciadas várias concessões, e eu vi críticas que eu estava, está privatizando. Eu acho que fazer concessão, eu fui o primeiro governador a fazer concessões de estradas, concessão de saneamento básico, fiz PPP em estádio de futebol, fiz PPP no hospital do subúrbio, já estamos construindo o segundo hospital com PPP, e reconhecido pelo Banco Mundial como das melhores operações, virou exemplo de como a gente pode fazer. Então, eu creio, sendo do PT, e, portanto, se for nessa lógica dicotômica de esquerda e direita, uma pessoa de esquerda, eu nunca tive preconceito nenhum, até porque eu acho que, insisto, a ferramenta você usa para a orientação que você quer dar ao seu governo. Eu brincava sempre, quando essa discussão acalorava, que o mesmo martelo que na mão de um marceneiro pode fazer um belo móvel, na mão de um assassino pode matar uma pessoa, e é o mesmo, é a mesma ferramenta. Então, eu creio, para vocês que formulam, pensam sobre a questão da administração pública, eu acho que ferramenta boa pode ser usada para qualquer espectro ideológico de A a Z. Eu acho que essa confusão ainda atrapalha muita gente na aplicação banda de inflação, controle macroeconômico, isso não é de esquerda, é de direita. Isso, para mim, é pressuposto de você conseguir tocar a economia. Então, estou dando exemplos, assim, objetivos, porque fizemos o metrô na forma de concessão também, ou seja, usamos tudo que estava ao nosso alcance para poder entregar aquilo que é obrigação de qualquer governo, o melhor serviço público a um custo menor para poder atender a população que eu entendo que o serviço público, sua obrigação é essa. Então, eu chamo a atenção disso porque eu considero que esse debate muitas vezes é mal posto no Brasil como se o instrumental fosse o que determinasse a natureza mais conservadora ou mais progressista, o nome que quiser, para um determinado governo. A segunda questão que eu queria tocar é na que hoje a gente discute de manhã, de tarde e de noite, que é desperdício ou desvio do dinheiro público. Nós fizemos um programa durante os oito anos de combate ao desperdício e conseguimos ao longo desses oito anos economizar algo da ordem de um bilhão e duzentos milhões de reais, que vai de água, energia, processos internos e conseguimos ter essa vantagem. Agora, eu pessoalmente acho que no tema que eu acho que tem muito a ver com a administração pública aqui, nosso sistema de controle, eu sinceramente acho que nosso sistema de controle está ultrapassado. e a maior testemunha disso é que a gente controla tanto, gasta tanto e continua ocorrendo tanto processo, seja de desperdício, de desvio, de corrupção do dinheiro público. Então, alguma coisa está errada e a gente precisava mergulhar. Todo mundo sabe, comenta empresário ou administração pública que a lei 8666 está para lá de ultrapassada e a gente não consegue ter coragem de mexer nos conceitos da lei que aparentemente é extremamente rigorosa e pelo visto é um queijo suíço porque efetivamente cada dia a gente se surpreende com mais uma manipulação do dinheiro público, um desvio ou desperdício do dinheiro público. Então, eu considero que esse talvez seja o maior desafio. Todos nós queremos, é o OAB que nos recebe aqui, está em campanha contra a corrupção, o Ministério Público e todos nós ou pelo menos 99%, 98% dos brasileiros seguramente proclamamos a nossa defesa a favor do bom uso do dinheiro público e não conseguimos chegar lá. Nós temos hoje TCU, TCE, Ministério Público, CGU, o sistema de controle é grande, mas pelo que me parece ineficiente, porque a cada dia a gente se surpreende. Então, a forma, e aí eu estou falando como oito anos de governador, eu acho que o método não está sendo eficiente para aquilo que ele se pretende. E com isso eu não estou fazendo crítica a nenhum tribunal. Felizmente, tive minhas últimas contas de 2014 aprovadas no Tribunal de Contas do Estado, todas as oito, mas eu acho que o sistema não é bom. Eu, pessoalmente, sou favorável a um processo de aquisição menos controlado do que a gente tem hoje, seja de produto e de serviço, e um processo de fiscalização muito mais severo, com punição mais severa. Porque hoje, qualquer gestor, você está começando, eu terminei, eu lhe desejo toda a sorte do mundo aqui à frente da nossa capital, e às vezes você quer fazer alguma coisa, você leva um século para poder conseguir superar todas as barreiras. Hoje, quem está no Executivo na função pública, pensa 150 vezes antes de assinar um papel, porque ele diz amanhã eu vou estar pendurado. Eu nunca me esqueço, me associando à homenagem que o IDP fez ao querido amigo ex-governador Eduardo Campos, que foi feito aqui hoje pela manhã, que foi dele que eu ouvi uma vez a seguinte história, havia uma obra federal que cruzava o Recife da BR-101 da Duplicação, e a obra não andava. E ele chamou um dia o responsável do DENIT, local, estadual, para dizer, olha, está uma confusão, as coisas não andam, é transtorno, o que está acontecendo? Você não toca as coisas. E o operário, o funcionário do DENIT, aliás, que segundo ele me contou, tinha, sei lá, 28 ou 30 anos de casa, então já vi relumbrando a sua aposentadoria e disse, doutor Eduardo, eu respeito muito essa angústia, mas todo dia de manhã, quando eu vou sair de casa, minha esposa me leva na porta de casa e diz assim, beijando minha testa, não assine nada. Então, a gente ri porque, repare, é meio grotesco a situação, e no entanto ela é absolutamente real. Então, ou a gente enfrenta isso, ou nós vamos paralisando a máquina pública, atrasando a máquina pública, porque hoje é disso que se trata. Eu chego para um funcionário, para um procurador, para um agente financeiro, ele diz, governador, dirá ministro, o senhor é político, eu não tenho minha carreira, não vou pendurar. Quantas pessoas aqui já ouviram, eu não vou pendurar meu CPF, porque amanhã é meu CPF que fica pendurado lá, e fica mesmo, e a pessoa não tem dinheiro para contratar um advogado, e está vendo sua vida ceifada por uma coisa que você pode até encontrar um erro administrativo, mas não quer dizer necessariamente dolo. Então, eu acho que esse processo, que é vital para nós, porque realmente nós precisamos cada vez otimizar o uso do dinheiro público, mas esse caminho, na minha opinião, não vai bem. Nós estamos contrariando o pressuposto legal, de que todo mundo é inocente até prova o contrário, mas quando se trata de obra pública, tudo deve ter um roubo até prova o contrário. E não tem nada a ver com esquerda e direita, porque tem gente séria, porque ser sério não depende da sua compreensão de mundo, ser sério é algo que se forma antes de ter ficha de filiação partidária, e tem gente que é séria e tem gente que é errada de A a Z, de A direita à esquerda. Então, isso é anterior à filiação partidária, o seu procedimento. Então, como é que a gente muda isso aí? Eu acho que é um desafio para a OAB, para o Ministério Público, para a CGU e para vocês que são formuladores do direito administrativo, porque senão, efetivamente, as coisas vão parando. E muito daquilo que a gente tem feito com sessão é porque, pelo menos, você sabe que você tem um processo de facilitação de execução da sua obra. Quando você vai fazer obra pública, é uma parada a cada três meses. E eu disse, uma vez debati isso com o Fiscar do Tribunal de Contas da União, eu disse, você paralisa a obra por uma suspeita. Cinco meses, quatro meses depois, você chega à conclusão que a suspeita não era pertinente. você sabe quanto custou quatro meses de obra parada? Porque a empresa não demitiu, a empresa não desmobilizou a máquina, porque ela achava que amanhã seria concluída a análise e ela voltaria. Quanto é que custou isso? É possível que tenha custado mais do que aquilo que você pressupôs que havia de desvio. Eu vivi isso na Ferrovia Oeste-Leste, paramos a obra quatro meses sob um consternamento de dormentes. Também não estou dizendo que havia má fé de quem estava investigando. eu estou dizendo é o arcabouço onde a gente está vivendo. E depois de quatro meses, não, realmente, esse é o método melhor. Quatro meses parados de quatro empreiteiras fazendo obra no meio da mata, quanto é que custou? Porque ele vai apresentar a conta. Depois ele vai vir apresentar a conta. Não parei de trabalhar por minha culpa. Quem é que vai pagar o funcionário contratado, a máquina que eu pago aluguel? Então, eu acho que esse é um desafio que cabe a todos nós que queremos ter uma administração mais transparente, mais eficiente, mais eficaz para poder entregar o que a gente tem que entregar, mas eu acho que esse caminho, e vocês vão ouvir isso de tudo que é governador, não dá, não dá, não dá, não dá, do prefeito, então, é como se diz, são quatro, cinco controlando, um executando, e você tem um processo que vai amarrando completamente a gestão pública. E eu quero só insistir para não ter nenhuma interpretação errada, eu estou muito à vontade para dizer que sou totalmente contra qualquer tipo de libero geral. Fiz dois processos internos quando era de governo, prendemos gente pequena, alta, dentro do governo, agora, não dá para funcionar desse jeito, até porque, vou insistir, quando você passa, ultrapassa toda a corrida de obstáculo, apareceu alguém roubando, eu brinco até dizendo o seguinte, isso é igual alarme de carro, é lançado um novo alarme de carro, seguro, você vai lá e compra, daqui a 60 dias, o malandro já descobriu, então, eu digo assim, então, só sofisticando, então, eu acho que o método não está errado. E, por fim, eu queria falar de uma coisa que não parece diretamente administrativa, mas que eu acho que quem pensa em transparência da vida pública tem que pensar na questão que eu acho que até agora não foi respondida por nenhum partido, inclusive o meu, nem pelo Congresso Nacional, que é a questão da reforma política no Brasil. O homem não é mais forte que a máquina e nós estamos vivenciando aqui de A a Z pessoas que sucumbem perante uma máquina do exercício da política, particularmente a máquina eleitoral, que tem vícios que vão, primeiro, da questão do comércio do tempo de televisão, porque hoje os partidos, cada um tem direito a um tempo de televisão, só que esse tempo é negociável e eu entendo que era uma coisa muito simples, o tempo de televisão é seu se você tiver candidato ao posto ou a vice, se não, ele vai para a distribuição comum, nós já acabaríamos com uma moeda que hipocríticamente todo mundo finge que não conhece, mas que é uma grande moeda de troca, que é o tempo de televisão que eu tenho para oferecer a quem é candidato, isso é uma bela moeda de troca. Segundo as coligações proporcionais, que infelizmente foram mantidas pelo Congresso Nacional, eu respeito, mas que continuamos ser o único país do mundo que tem coligação proporcional, que eu pessoalmente considero um estelionato eleitoral. Você junta dez partidos de ideário diferente, você vota olhando para cá e você elege alguém que é diametralmente oposto àquilo que você imaginava. E isso vai mantendo dando sobrevida a quem acaba não tendo consistência. Terceiro, eu acho que nós temos que ter, de qualquer forma, uma redução dos gastos de campanha, que até agora também não foi ainda enfrentado. E uma das propostas que nem é minha, eu sei que é do senador José Serra, que era você terminar o chamado programa de televisão e ter apenas os chamados spots, o anúncio de televisão, porque efetivamente é a realização do programa que encarece enormemente os custos de campanha. Os anúncios em geral são coisas que você faz em qualquer estúdio, etc. Quando você vai fazer o programa, aí é aquela pirotecnia danada, você tem que produzir o programa, mais isso, mais aquilo, eu acho que isso reduziria. E eu pessoalmente acho que nós tínhamos que fazer, é óbvio que o sistema eleitoral distrital misto, distrital puro, eu acho que é hora de mudar, porque na democracia, na minha opinião, tudo começa, amadurece e depois um tempo apodrece. Então, a gente tem que mudar. Eu me lembro que eu, defensor da eleição purista, fui na Alemanha, que tem eleição purista, achando que estava agradando, falei da eleição purista, no final me chamaram, disseram aqui, a gente já tem eleição purista há muito tempo, nós estamos querendo votar agora nas pessoas. E eu cheguei à conclusão que no fundo é um pouco isso, que você vai usando uma ferramenta, daqui a pouco a ferramenta se mostra, talvez, cansada e você precisa fazer esse processo de renovação. E, por fim, que eu acho que deveria haver, no mínimo, uma mescla entre financiamento público limitando o financiamento privado, nada contra a participação das empresas, mas é evidente que ele é uma porta de entrada para uma relação perigosa entre o público e o privado. Todo mundo fica perguntando, ah, mas já tem tanto político corrupto, a gente ainda vai gastar com eles, sai muito mais barato para a sociedade, se fosse transparente o custo da democracia, do que a gente descobriu de vez em quando os custos sob a mesa que aparecem a cada escândalo e não são poucos. Eu fui o proponente da CPI dos Anões do Orçamento. Eu era meu primeiro ano de mandato, de 1991. Nós estamos em 2015 e não me parece que tenha encerrado os sucessivos escândalos nessa relação público-privada. Então, eu queria dar essas contribuições porque acho que realmente se a gente, eu continuo dizendo que a política é a mais nobre das atividades humanas, que é pela política que a gente bota o país para frente ou para trás, a nossa cidade para frente ou para trás. Então, não adianta, pode até reclamar dos políticos, mas nós temos que fazer como é que a política, o sistema político brasileiro pode funcionar melhor. E eu me permito falar disso porque eu não consigo desvincular, falar de transparência, de modernidade na administração pública se quem faz ao fim a administração pública no sentido do comando, que é a máquina eleitoral, a máquina política, se a gente também não azeitá-la, que aí, na minha opinião, a gente vai sempre contaminando. Então, eu vou parar por aqui, que é os 20 minutos. Deu 20? Deu 20. De 19. Obrigado. Muito obrigado, ministro Wagner. Então, eu passo a palavra para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. De acordo com o orientação que eu recebi. Por favor, ministro, 20 minutos. Obrigado. queria cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, cumprimentar o governador do Instituto Federal, Rodrigo Hollenberg, meu colega, ministro da Defesa, Jacques Wagner, moderador do debate, Alexandre, e demais pessoas aqui presentes nesse seminário. Eu gostaria de começar um pouco com uma coisa que foi mencionada pelo ministro Jacques Wagner, sobre o debate fiscal. porque esse debate fiscal normalmente ele pode ser abordado de duas formas. Ele é abordado na maioria das vezes como uma questão financeira, que é o debate que a gente vê hoje no Brasil. Nós estamos em um debate que acabamos de fazer um contingenciamento, estamos agora lançando um novo programa de concessões que vai melhorar o investimento, mas, entre outras coisas, também permitirá que esse investimento seja feito mais com recursos privados que com recursos públicos. Então, esse debate, como a questão financeira está mais para a mente, ele é normalmente a abordagem principal. Mas, obviamente, o debate fiscal, o debate da administração dos recursos públicos é muito mais do que isso. Então, por isso que sempre quando eu vou fazer qualquer comentário ou participar de eventos como esse, eu gosto de começar separando as principais questões. Independentemente de orientação ideológica, de preferência partidária, todo gestor público, todo administrador público tem que ter responsabilidade fiscal. E o que é ter responsabilidade fiscal? É você ter uma política compatível com a estabilidade macroeconômica, definida como inflação sob controle, definida como finanças públicas sob controle. E isso tem uma definição que a inflação precisa institucionalmente. No caso da inflação, é uma inflação dentro do intervalo estabelecido pelo governo, em um determinado prazo. No caso fiscal, é você manter o endividamento do governo estável em relação ao PIB. Aí, se é um endividamento bruto, um endividamento líquido, é um debate entre os economistas, o conceito correto é o endividamento líquido. Mas não se pode perder de vista o endividamento bruto também. Então, a estabilidade fiscal é você manter esse endividamento estável em relação ao tamanho da economia. Por que em relação ao tamanho da economia? Porque o governo é uma instituição que ganha dinheiro, que arrecada, principalmente através do quê? Através de impostos e contribuições, que normalmente acompanham, estão vinculados ao tamanho da economia. Por isso que o PIB, a renda produzida no país, é, no final do dia, a régua que você mede o tamanho do endividamento público. Então, manter a estabilidade fiscal, manter o endividamento público estável, manter a inflação sob controle, eu diria que já são valores assimilados pela sociedade brasileira, obrigação de qualquer governo, de direito ou de esquerda. Como você faz isso, é que aí tem algumas diferenças. Para dar um exemplo no fiscal, as nossas projeções, nossas simulações, que já foram divulgadas, foram enviadas ao Congresso Nacional, no projeto de lei de diretriz orçamentária, tem por objetivo elevar gradualmente o chamado resultado primário da União. É a diferença entre receitas e despesas, menos o pagamento de juros. É o quanto o governo tem de superávit antes de pagar os juros. Na nossa programação, a gente espera levar isso gradualmente de um déficit de menos 0,6% do PIB no ano passado, para 2% do PIB até o final do ano que vem. Por quê? Porque nós consideramos 2% do PIB o valor adequado para manter a dívida pública estável. Então, como é a obrigação de qualquer governo manter a estabilidade fiscal, a obrigação, traduzindo isso para o momento atual, é preciso elevar o resultado primário do governo gradualmente, para não prejudicar a recuperação da economia, para manter a dívida pública estável. Agora, o mesmo resultado primário pode ser obtido de diferentes formas. Você pode obter o resultado de 2% do PIB arrecadando 12% do PIB e gastando 10. Você pode obter 2% do PIB arrecadando 32 e gastando 30. Você pode obter 2% do PIB, como é o caso do Brasil, com uma receita líquida de 22 e gastando 20. É o mesmo resultado, é a mesma estabilidade fiscal, só que o Estado é bem diferente. Um Estado, uma estrutura de Estado que arrecada 12% do PIB é diferente de uma estrutura que arrecada 20, que é diferente de uma estrutura carregada 32. Por isso, você tem um debate, que é um debate financeiro e macroeconômico, você tem que produzir um resultado primário para manter suas finanças estáveis, mas, ao mesmo tempo, o Estado tem que ser capaz de fazer isso atendendo as demandas que a população tem sobre o Estado. Arrecadando os recursos necessários para atender essas demandas e fazendo isso com a maior eficiência e transparência possível. E aí eu entro nesse segundo ponto que é objeto também dessa mesa, que é a importância da transparência e prestação de contas. Transparência e boa prestação de contas numa sociedade democrática não é monopólio de nenhum partido. Não é monopólio de direita nem de esquerda, é obrigação de todo gestor público como já está escrito na nossa Constituição. E hoje em dia, com mais e mais facilidade de informação, de tecnologia de informação, está cada vez mais fácil acompanhar a execução das políticas públicas, acompanhar a utilização dos recursos públicos. Isso é uma coisa que já se verifica em várias democracias avançadas e verifica também no Brasil hoje. Nós ainda somos um país de renda per capita média, não temos uma renda ainda de país desenvolvido, mas nós temos instituições bem desenvolvidas no que toca a transparência e prestação de contas. Recentemente, o sistema de informações de informações fiscais do Brasil ganhou o prêmio de transparência. No Brasil, todos sabem o resultado do Tesouro Nacional, do Governo Federal, com um mês de intervalo. A gente sabe no final desse mês qual foi o resultado, vai saber no final de junho, qual foi o resultado fiscal do governo em maio. No final de junho, toda a execução orçamentária fiscal do governo vai estar disponível online, nos sites do Senado, no CIAF. Nós sabemos a evolução da composição da dívida pública, nós temos um sistema transparente. Obviamente, é muita informação, essa informação é suscetível a diversas interpretações, mas nós temos um sistema bem transparente e agora nós temos que, obviamente, saber utilizar melhor, cada vez mais, essa transparência. Isso é uma conquista recente, não é monopólio não só desse governo do partido que hoje está no poder, isso já vem desde os anos 90, o processo vem desde a Constituição de 88 e vem cada vez mais se aprimorando. No governo da Presidente Dilma aumentou bastante o volume de dados divulgados no chamado Portal da Transparência. Ao entrar no Portal da Transparência, você tem acesso à remuneração dos servidores públicos, você tem acesso aos dados das pessoas que recebem grande parte dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. E só para dar um exemplo para vocês, como isso é um processo contínuo de melhora, essas medidas que nós aprovamos recentemente com o apoio dos parlamentares, e aqui eu agradeço novamente aos senadores, senadoras, deputados e deputadas que apoiaram o governo, as chamadas MPs 664 e 665, as MPs que propuseram aperfeiçoamentos nos programas do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do INSS, elas vão aumentar a transparência desses programas. Uma das medidas foi colocar todos os benefícios do programa do FAT, o seguro-desemprego, o seguro-defesa, aquele seguro-pescador artesanal, no portal da transparência. Então, assim como já acontece com o Bolsa Família, agora, o seguro-desemprego também, esses programas do FAT vão ter lá os seus beneficiários identificados pelo CPF, por quanto recebeu, quando recebeu, onde recebeu. Esses dados também vão ser organizados em base de micro-dados, como nós, economistas, gostamos de falar, de modo que os estatísticos, economistas, cientistas políticos possam fazer suas análises econométricas e avaliar a eficácia desses programas. Então, para mostrar para vocês que isso, com qualquer democracia, esse é um processo contínuo, ele avança às vezes devagar, mas se avança. Nós estamos avançando cada vez mais na transparência e na prestação de contas e, obviamente, temos que avançar muito mais. Existem outros programas, principalmente de exonerações tributárias, que também é um movimento de tornar mais transparentes as exonerações tributárias, sobretudo exonerações tributárias que são opcionais. Se a pessoa pode optar ou não por uma exoneração tributária, aquilo é um gasto, por exemplo, como um gasto de um benefício de seguro-desemprego ou do benefício do Bolsa Família. Se uma pessoa que pode optar por receber ou não o Bolsa Família deve ter o seu nome divulgado no portal da transparência, uma pessoa que, uma empresa que pode optar ou não por ter uma desoneração tributária, deve ter o mesmo tratamento. Então, nós temos que avançar mais com essa transparência, não só do lado do gasto, mas também do lado da transparência tributária, que é uma iniciativa que a Receita Federal já vem promovendo em várias esferas, por exemplo, eles divulgam agregadamente todo ano qual é o valor estimado de cada programa de desoneração. A outra área para avançar, por óbvio, é melhorar a avaliação do gasto público, utilizando cada vez mais índices de desempenho. Nesse caso, é um pouco mais difícil porque isso não é tão tangível. A gente sabe numericamente quanto o Brasil gasta nos diversos programas, programas de remédios, nos hospitais, nas universidades, tem que traduzir isso em indicadores, ou seja, o número de alunos que se formam por ano, o número de alunos por professores, qual é a taxa de recuperação, a taxa de melhora proporcionada por alguns tratamentos médicos. Isso é um debate que não é só brasileiro. Para dar um exemplo para vocês, é o grande debate no sistema de saúde norte-americano hoje, é um debate que o presidente Obama vem tentando avançar nos Estados Unidos já há algum tempo, e essa é a direção das políticas públicas no século XXI. Porque hoje nós temos tecnologia de informação e comunicação para fazer esse acompanhamento, mais de perto. E com isso, melhorar, saber não só o quanto nós gastamos do ponto de vista financeiro, mas também o quanto nós gastamos do ponto de vista de eficiência do gasto público. Agora, a questão da transparência não é só uma questão para prestar contas para a população do uso do seu dinheiro. Isso é importante e isso é necessário e fundamental. Mas é também para informar a população das principais questões enfrentadas pela sociedade. Mais transparência também não é só para você saber onde o dinheiro foi gasto, mas quais são as principais escolhas diante da sociedade. Porque em uma sociedade democrática quem escolhe é a população através do seu voto. E a sociedade está em evolução e as prioridades da sociedade e do governo também mudam. E nós temos exemplos disso, dois exemplos claros disso nesse momento no Brasil. Um exemplo da discussão do fator previdenciário. E foi aprovada uma emenda por parte do Congresso Nacional que criou uma regra segundo a qual você poderia, em condições especiais, não se aplicar o fator previdenciário. Isso foi focado somente pela ótica da pessoa que recebe o benefício. Se é justo ou não aquela pessoa ter um desconto devido à sua idade. Só que para a sociedade como um todo, isso tem que levar também não só a perspectiva do indivíduo que recebe benefício, mas da sustentação da previdência. Quais são as implicações de uma mudança como essa para a evolução das contas da previdência, não só no curto prazo, mas nos próximos anos. O Brasil, o mundo está passando por um processo de envelhecimento, um processo que é bom, as pessoas estão vivendo mais, têm mais saúde, mas é um processo que também coloca mais pressão sobre a previdência social. Então, a transparência nesse caso é apresentar esses números, é o que nós vamos fazer no Fórum da Previdência, criado pela presidente Dilma Rousseff, para discutir o fator previdenciário e outras coisas. Discutir a evolução da previdência, não só pela ótica de um beneficiário, mas pela ótica de todos os brasileiros, de todos os jovens aqui que hoje estão contribuindo para a previdência e quando chegar o momento de vocês se aposentarem, vai ter muito mais idosos no Brasil e vão ser sustentados pela população ativa daquela época. Então, a transparência também é um meio de informar, de informar os cidadãos brasileiros para eles poderem fazer as escolhas com mais informação. E nessas escolhas, na economia, não há como esconder o fato. Se alguém recebe um benefício, alguém paga por ele. Numa sociedade democrática, todos nós decidimos coletivamente como dividir esses custos e esses benefícios. quanto mais transparência for dada à execução dos programas públicos, quanto mais claro for para a população de onde estão vindo os recursos e para quem estão indo os benefícios, melhor poderá ser a decisão de todos os brasileiros na hora que forem votar de acordo com suas preferências ideológicas, seus valores individuais. Por isso que transparência não é só prestar contas de onde o dinheiro foi utilizado, mas também deixar claro quais são os principais desafios. E esses desafios não são de esquerda ou de direita. A população está envelhecendo e isso colocará pressão sobre as contas da Previdência de todos os países do mundo, independentemente da orientação do governo que for eleito. Isso exige resposta por parte da classe política e, em última instância, vai exigir uma resposta por parte de todas as pessoas que votam no regime democrático. Nós temos nossas propostas, nós apresentaremos essas propostas no tempo adequado dentro do Fórum da Previdência e aí, com mais transparência, poderemos informar o porquê e a razão dessas propostas. Por que o governo considera que somente a simples eliminação do fator previdenciário como foi votado pelo Congresso é uma medida que sozinha não resolve o problema, na verdade, e cria uma contra-reforma da Previdência. O outro exemplo que eu queria dar, que também está em bastante evidência na imprensa, é o caso do FIES, crédito estudantil. Em primeiro lugar, o crédito estudantil é uma prática adotada pelas nações mais avançadas do mundo. Você vai nos Estados Unidos e tem crédito estudantil. O presidente Obama e a esposa dele, Michelle Obama, estudaram em Harvard com financiamento de crédito estudantil. Tem crédito estudantil na Europa, tem crédito estudantil no Japão. Ainda bem, graças a Deus, isso se difundiu no Brasil nos últimos anos. O FIES cresceu, só que ele cresceu muito. E, para que ele seja sustentável, agora é necessário fazer alguns aperfeiçoamentos, como o ministro Janine está propondo. Aperfeiçoamentos que mantenham o programa, mas que vinculhem ao programa, por exemplo, a renda do estudante. Se é um estudante de uma família que ganha dois salários mínimos, ele precisa de uma assistência de 100%. Se é um estudante de uma família que ganha 20 salários mínimos, talvez ele nem precise de assistência. Se é um curso de nível elevado, se é medicina, onde o Brasil precisa de mais médicos, talvez seja melhor dar mais assistência. Se é um curso onde não há tanta demanda, talvez seja preciso dar mais assistência. Transparência também é para isso. Transparência também é para tornar claro para a sociedade quais são as escolhas para o uso dos recursos públicos. Porque o recurso não é do governo. Não existe recurso do governo. Existe recurso dos contribuintes. E o crédito do Dantia é uma prática consagrada em vários países do mundo, mas, como qualquer programa público, ele tem um valor limitado. E o nosso desafio é usar esse valor limitado direcionando isso para quem mais precisa da forma mais eficiente possível. Então, esses debates são inevitáveis. Por isso que a transparência não é só uma questão administrativa. É uma questão de democracia e da informação. Com mais transparência e prestação de contas, as pessoas vão ter mais claro quais são as escolhas que podem ser feitas e aí cada um escolhe de acordo com a sua orientação, de acordo com os seus valores. Por fim, os últimos quatro minutos que me restam, eu queria voltar a um ponto que o ministro Jacques colocou, que é justamente essa questão de que nós temos que melhorar o nosso sistema de controle. Estamos aqui diante de vários jovens advogados, especialistas em direito administrativo. Eu acho que o Brasil hoje tem um dos sistemas de controle mais eficientes do mundo. Ele tem um sistema de controle bem completo, você tem órgão de controle dentro do governo federal, você tem órgão de controle no legislativo, você tem várias instâncias, seja TCU, Ministério Público, seja um. Isso é fruto da nossa experiência com casos de corrupção no passado, que eu acho que hoje a gente combate muito mais a corrupção do que no passado. Isso não é só uma questão de governo, é também a evolução da democracia, que um país, na medida que a renda vai crescendo, um país se torna de classe média, a classe média não quer só comprar mais bens, classe média também tem mais transparência, quer mais prestação de contas. Então, isso ocorreu em outros países, ocorre também no Brasil. E nós montamos um sistema de controle muito eficiente em detectar, em apontar correções. Mas, como o ministro Jacques colocou, também é um sistema de controle que, em alguns casos, acaba por trazer um custo e penalizar o inocente com medo de não punir o culpado. Eu não sou especialista em direito, mas, em poucos cursos de direito que eu tive na minha formação de economia, uma coisa que a gente aprende é que, no sistema judiciário, você está disposto a correr o risco de inocentar um culpado para não punir um inocente. se há uma dúvida, é preferível você absolver o inocente do que punir o culpado. No caso, sistemas de controle no Brasil hoje, na verdade, em muitos casos, ocorre o contrário. É preferível parar tudo para não deixar um projeto que, por eventualmente, seja suspeito, progredir. Quando, na verdade, é melhor que se puna o culpado uma vez comprovado o fato. Esse é o desafio para mim, para os especialistas de direito administrativo no Brasil de hoje. Nós temos um sistema já bem consolidado com órgãos de controle, com pessoas do mais alto gabarito para fazer isso, e agora nós temos que tornar esse sistema mais eficiente, para que os projetos que não tenham problema possam progredir, possam prestar, melhorar as condições de vida da população, e que, eventualmente, fizeram um mal feito que seja punido. Uma vez, recentemente, um membro de um órgão de controle, que eu não vou rebelar aqui, o nome veio, me comunicou também, parece com a história que o Jacques contou lá de Pernambuco, que um auditor foi fazer uma averiguação num determinado órgão do governo e voltou cabisbaixo. Aí ele falou, por que você está assim? Eu fiz auditoria, não encontrei nada. Aí ele falou, não, mas que bom que você não encontrou nada. Não, eu não encontrei nada, eu vou fazer de novo, porque eu tenho que encontrar alguma coisa. Porque se a gente cria uma cultura que quando se faz uma auditoria e não se encontra nada, a pessoa se sente desmerecida. Então, acho que assim como a justiça tem que ser cega, os auditores têm que abordar isso também de uma maneira imparcial. Obviamente, nós todos somos seres humanos, temos nossas preferências políticas, ideológicas e o que mais, mas nós também temos que evoluir. Evoluir para ter uma abordagem imparcial e melhorar a nossa fiscalização de controle, colocando mais um ônus em punir os culpados e não parar antecipadamente qualquer coisa que eventualmente a gente não tenha certeza, porque eventualmente nós não confiamos que o sistema vai punir os culpados mais à frente. O sistema vai punir os culpados mais à frente e isso está sendo mostrado no dia a dia da sociedade brasileira. Eu acho que isso que tem que ser mais incorporado nos órgãos de controle, na prática do direito administrativo no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Infelizmente, o ministro Jacques Wagner vai ter que nos deixar, porque ele tem uma agenda anteriormente marcada, e devido aos atrasos, o ministro vai ter que sair agora uma agenda e o ministro pede desculpas, mas é uma agenda internacional, ele não pode atrasar muito. Obrigado, ministro. Bom, seguindo a nossa sequência, então, eu tenho o prazer de passar a palavra para o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Governador, 20 minutos para as suas ponderações. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o Alexandre, cumprimentar o ministro Delcio Barbosa, o ministro Jacques Wagner, dizer que me sinto muito honrado de poder participar deste evento, desta mesa, na companhia de dois gestores experimentados e aprovados pela população. Já estive hoje pela manhã aqui na abertura, muito emocionante, de homenagem ao nosso querido ex-governador Eduardo Campos, que foi um exemplo de gestor público e que nos inspira. cumprimento cumprimento também a doutora Dalí de Corrêa, diretora-geral e cumprimento pela realização, pela iniciativa da realização do evento. Cumprimento todos as advogadas, advogadas, futuras advogadas e advogados. Bom, eu serei muito breve, mas eu preciso, antes de falar um pouco da minha experiência no governo, tive duas experiências administrativas anteriores ao governo de Brasília, foi como secretário de Turismo no governo Cristóvão e como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia na gestão do então ministro Eduardo Campos. Mas eu considero importante relatar de um minuto como se deu o nosso processo de campanha que eu acho que ele já foi inovador. Nós decidimos com quase dois anos de antecedência quando o PSB entendeu que tinha que ter uma candidatura ao governo de Brasília pensar a cidade. Então, nós começamos, nós realizamos um conjunto de reuniões nas cidades em que reunimos mais de duas mil pessoas, ministro Gilson Dib, cumprimento também o administrador de Brasília, Igor Tokaski, o secretário, o controlador geral do Distrito Federal, Jacir Arruda. nós reunimos mais de duas mil pessoas para ouvir a população sobre quais eram, na opinião dela, seus principais problemas e quais as principais soluções. Além disso, nós fomos também a Pernambuco, vemos uma equipe que passou uma semana em Pernambuco conhecendo o modelo de gestão do então governador Eduardo Campos, especialmente o Pacto pela Vida, que foi um projeto muito bem sucedido na área de segurança pública. e depois reunimos um conjunto de especialistas separadamente sobre os diversos temas e com isso compusemos um programa de governo que foi o norte da nossa campanha. Essa campanha foi vitoriosa e na transição, a transição, um período muito rápido entre o segundo turno e a posse, apenas 60 dias, nós contamos com um apoio que foi muito valioso para a gente do movimento Brasil competitivo, no sentido de fazer um diagnóstico da realidade mais profunda da realidade do governo de Brasília e identificando os principais riscos daquele início de governo. Todos vocês se lembram da situação de Brasília no final do período passado, um desequilíbrio orçamentário financeiro enorme, levava um conjunto de interrupção de serviços básicos, como de mobilidade urbana, de saúde, uma série de problemas. E foi assim que nós encontramos o governo de Brasília. Eu posso dizer com muita tranquilidade, gostaria de estar dizendo diferente, mas o Eduardo Campos tinha uma frase que ele dizia se fosse bom não era para nós. Eu não tenho dúvida que nós pegamos a pior situação da história de Brasília, em que qualquer governador assumiu um governo nessa cidade e talvez do ponto de vista conjuntural uma das piores, se não a pior, do Brasil. Nós tínhamos um déficit de mais de 3 bilhões de reais já testado pelo relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O governo não pagou os salários de dezembro, todos os salários de dezembro foram pagos, como já é uma tradição, já de alguns anos, em Brasília com recursos do orçamento do ano seguinte, parte do fundo constitucional e parte de recursos do Tesouro, mas como uma novidade, isso sempre acontecia com a parte do fundo constitucional. Dessa vez, também a parte paga com os recursos do Tesouro local e também um atraso muito grande de recursos de horas extras, de décimo terceiro e de antecipação de férias. Além disso, a gente percebia uma completa desorganização na máquina pública, completa, vocês não têm ideia, é inimaginável que na capital da República a gente encontrasse uma situação como encontramos, seja ausência completa de fluxo de caixa, não existia fluxo de caixa, quando o nosso secretário de Fazenda, que é uma pessoa experiente, foi secretário de Fazenda em Minas Gerais, em vários governos, o governo da Anastasia, procurou o seu colega, cadê o fluxo de caixa? Não tem uma ideia? Não, não tinha fluxo de caixa, as coisas eram feitas de forma atabalhoada, não é por outro motivo, um dos motivos que levou à situação que nós chegamos. Uma tecnologia completamente obsoleta até esse momento, Brasília foi vítima de um dos maiores escândalos do país, que é a Caixa de Pandora, que vocês se lembram, isso está tudo em torno de contratos de tecnologia da informação, e a cidade não dá nem para dizer que está no século passado, talvez esteja no início do século passado, do ponto de vista de uma tecnologia extremamente obsoleta, e com um conjunto de compromissos assumidos de forma descontrolada. Ou seja, aumentos concedidos aos servidores sem ouvir a Secretaria de Fazenda, sem ouvir a Secretaria de Planejamento, um custeio da máquina enorme, grande parte do orçamento comprometido com folha de pessoal, um custeio da máquina enorme, e um conjunto grande de serviços, grande de serviços, prestados sem qualquer tipo de contrato. Isso mesmo. Um conjunto grande de serviços, sem sequer contratos emergenciais. Eu estou falando contrato de vigilância, contrato de limpeza, contrato de alimentação hospitalar, contrato de UTIs, vários contratos, em que simplesmente apresentavam fatura no final do mês para pagamento. Essa é a realidade que a gente encontrou. A primeira medida que nós tomamos foi criar uma governança composta por cinco secretarias, Secretaria de Planejamento, que coordena, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Administração, Casa Civil e Procuradoria, que passou a discutir todos os temas relevantes de todas as secretarias e de todas as empresas. E nós também passamos a controlar as empresas, proibindo qualquer decisão de venda de ativos ou de compra, qualquer relevante que não passe pela governança. Qual era o objetivo disso? primeiro, nós tivemos que contingenciar parte do orçamento, é controlar, reduzir ao máximo o custeio e tomar medidas que pudessem, com o tempo, ampliar a receita, reduzir as despesas. O que nós fizemos de redução de despesas? Nós não ocupamos 4.200 cargos comissionados, 3.800 de livre provimento e 400 comissionados de servidores efetivos, ou seja, fizemos uma redução de 45% nos cargos comissionados de livre provimento, o nosso compromisso assumido na campanha é de redução de 60%, temos que atingir ainda essa meta, não atingimos. Nós reduzimos de 38 para 24 secretarias, nós reduzimos muito a frota oficial, para vocês terem uma ideia, no gabinete do governador tinham 12 aziras e 7 Ford Fusion, não sei para quê, no gabinete do governador nós devolvemos todos, e um conjunto de outras questões, mudamos, pagamos muito dinheiro com aluguéis, transferimos três secretarias para o estádio nacional, que está subutilizado, tem um conjunto de salas, que são economias importantes, mas insuficientes longe de serem insuficientes para os ajustes que precisamos fazer. De cargos comissionados de livre provimento, nós reduzimos 56 milhões de reais em quatro meses, mas neste período nós tivemos a atualização do teto, teve o teto que aumentou no plano federal, nós, por lei, somos obrigados a aumentar no plano local, e tem várias categorias no Distrito Federal que recebem o teto, médicos, procuradores, várias que recebem o teto, nós tivemos alguns aumentos já dados pelo governo anterior que entraram nesse primeiro quadrimestre, de professores e de procuradores, vários, alguns aumentos, e tivemos uma decisão dada pelo governo anterior, sem ouvir a Secretaria de Fazenda e sem ouvir a Secretaria de Planejamento, de aumento para 34 categorias profissionais que passam a valer a partir de setembro, e que o Tribunal entendeu agora que foi legal, que vai dar um impacto muito grande na nossa folha de pagamento. O impacto este ano de 800 milhões de reais, o ano que vem em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. No dia, no trigésimo dia de cada quadrimestre, a partir do primeiro mês, de janeiro, maio, nós temos que, depois de setembro, nós temos que publicar o balanço quadrimestral. O balanço quadrimestral do último quadrimestre do governo passado, publicado em 30 de janeiro, já no nosso governo, mostrou que Brasília entrou nos limites prudenciais da lei de responsabilidade fiscal, é o que nos restringe um conjunto de coisas, dificulta muito qualquer processo de contratação ou de substituição, o que também amarra muito o governo no momento que a gente ainda não tinha completado, digamos assim, a formação do governo. E com um cenário muito difícil para frente, ameaçador, diria até, porque nós já temos um conjunto de aumentos concedidos e a nossa perspectiva de aumento de receita é muito moderada. Nós conseguimos aprovar na Câmara Legislativa alguns projetos importantes, aprovamos a possibilidade de utilização de recursos dos fundos na conta única do Tesouro, que nos dá flexibilidade, não aumenta a receita, mas nos dá flexibilidade. Estamos fazendo, fizemos um refis que permitiu já a gente arrecadar a vista em torno de 100 milhões de reais e mais um, vai até 30 de junho, temos uma expectativa ainda de mais recursos à vista e parcelados, e ontem aprovamos a possibilidade de fazer a securitização da dívida, que são alternativas aqui, que podem aumentar a nossa receita no âmbito federal. Nós conseguimos aprovar a proposta de emenda à Constituição que regulamenta o comércio eletrônico, que vai contribuir para ampliar a receita do Distrito Federal, mas a partir do ano que vem. Mas vejam, são todas essas questões, aumentam a nossa receita, mas ainda são absolutamente insuficientes para fazer com que possamos reduzir, sair do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Todas as nossas projeções indicam o contrário, que nós vamos ultrapassar os 49% definidos na lei. Estamos trabalhando em outras alternativas de ampliação de fontes de receita e, ao mesmo tempo, de redução de gastos. Mas tudo isso traz um impacto também social muito grande por uma situação herdada do governo anterior. Bom, nesse ambiente, nós fizemos o nosso planejamento e estamos concluindo o nosso plano plurianual, que é o que vai definir as nossas prioridades para os próximos três anos sob o nosso comando e o primeiro ano do governo seguinte. E que definimos como três prioridades, três grandes objetivos a serem alcançados. O primeiro deles, aumentar a qualidade de vida e reduzir as desigualdades sociais em Brasília, nas diversas cidades de Brasília. Conquistar a confiança da população no Estado. Nós não estamos nos referindo ao governo, mas nas instituições do Estado, hoje governadas governadas por nós, mas que amanhã certamente serão governadas por outros, mas é importante recuperar essa confiança e transformar a Brasília num modelo de desenvolvimento sustentável. E agora, nós estamos concluindo esse processo de elaboração do PPA e vamos iniciar uma nova fase do governo, que é a apresentação, digamos, de uma agenda positiva dos grandes projetos que vão sustentar a economia, o governo, para a obtenção desses objetivos. Devemos lançar, na semana que vem, o decreto que regulamenta as proposições de manifestação de interesse, que é o princípio das parcerias público-privadas, também regulamentando o processo de concessões no âmbito de Brasília, e vamos também apresentar um conjunto de projetos para a cidade. Nós entendemos que devemos mudar o perfil do desenvolvimento econômico de Brasília, nosso entendimento dentro de uma economia tradicional, Brasília não concorre com Goiás, Goiás tem terrenos mais baratos, mão de obra mais barata, insumos mais baratos, Brasília tem maior concentração de doutores do Brasil, o que nos leva à convicção que nós devemos ser um polo de ciência, tecnologia e inovação, nesse sentido, um parque tecnológico, nós entendemos que vai ser muito importante para alavancar o desenvolvimento da cidade. Brasília tem uma característica muito grande também na área de serviços, e portanto, turismo também, turismo de eventos, turismo de negócios, turismo profissional, uma atividade importante para a cidade, e também a cultura. Brasília é uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Isso aliado ao investimento forte em educação, que nós entendemos que a educação é um instrumento mais rápido, mais eficiente, mais barato, com melhor custo-benefício para mudar efetivamente a vida das pessoas, e nós queremos que a educação seja um instrumento do desenvolvimento econômico. nós precisamos, por recomendação do Tribunal de Contas, reformar as escolas de Brasília, e ao reformar e ampliar as escolas de Brasília, nós estaremos dando oportunidade a um conjunto de pequenas e médias empresas de construção civil, por outro lado, estaremos gerando empregos de forma descentralizada nas diversas cidades, e ao mesmo tempo estaremos melhorando a qualidade do ambiente escolar, e melhorando a qualidade da educação, melhorando também a performance e a competitividade da economia de Brasília a médio prazo. Queremos fazer o mesmo em relação à agricultura familiar, ou seja, desenvolvendo a agricultura, os arranjos de agricultura familiar através da compra direta, utilizando os instrumentos de compra direta previstos em leis para as escolas e creches públicas de Brasília. E os investimentos em infraestrutura nas localidades que mais precisam para atender aquele objetivo de reduzir as desigualdades sociais. Então, nós já começamos a infraestrutura do Sol Nascente, que é a área mais pobre, a maior comunidade carente de toda a América Latina, conseguimos o empréstimo no Banco do Brasil para fazer a infraestrutura externa do Parque do Riacho, e já entregamos mil e oito apartamentos nos primeiros quatro meses de governo, entregaremos milhares até o final do ano, estamos também promovendo a regularização fundiária, já entregamos mais de duas mil escrituras, vamos entregar quase 20 mil escrituras até o final do ano. Fizemos uma ação na segurança de retirar mais de mil policiais, já atingimos mais de mil policiais que estavam em serviços administrativos para desenvolver suas atividades nas ruas, tenho convicção que todos aqui reconhecem uma presença maior da polícia nas ruas, desde que tomamos posse, o que vem já produzindo efeito em todos os indicadores de violência, estamos implantando o Pacto pela Vida por cidades, mas do dia 1º de janeiro até aqui, nós reduzimos praticamente e de forma significativa todos os indicadores de segurança de violência em Brasília, homicídios, latrocínios, tentativas de homicídios, roubos de automóveis, roubos em coletivos, enfim, praticamente todos foram reduzidos de forma substantiva. Temos um grande problema na saúde, a saúde, da forma como está organizado o nosso entendimento, a gente pode injetar muito mais recursos que não vai resolver, nós temos que ter um choque de gestão na saúde e como disse o ministro Jacques Wagner, também não tem o menor preconceito de utilizar instrumentos complementares para promover a melhor oferta de um serviço público, portanto, nós estamos estudando a possibilidade de que algumas áreas complementares da saúde em Brasília sejam, possam ser geridas por organizações sociais, como, aliás, foi dito aqui. As concessões e as parcerias público-privadas são instrumentos super importantes, especialmente no momento que o Estado tem baixa capacidade de investimentos. E é claro que tudo isso tem que ser feito num ambiente de muita transparência e a transparência como instrumento de promover esse debate com a sociedade, porque a sociedade precisa fazer escolhas. Não tem milagre, você tem o orçamento e você tem um conjunto de demandas. A sociedade precisa decidir se o que ela quer é aumentar salário de servidores públicos que já tem um determinado padrão de remuneração ou fazer investimentos em infraestrutura numa comunidade extremamente carente. Essa é uma decisão de governo e que precisa ser compartilhada com a sociedade. Ao mesmo tempo, a população precisa fiscalizar o governo, como é que o governo está gastando, quem o governo está pagando, para que serviço está pagando, porque essa interação, esse controle social obriga o governo a ser mais eficiente e, ao colocar luzes sobre os processos, é claro que também reduz as possibilidades de corrupção e intimida aqueles que querem fazer malversação do recurso público. É claro que nós temos um outro grande desafio que é a redução da burocracia e a burocracia que em Brasília a gente reconhece que é infernal e ainda não conseguimos avançar como gostaríamos na avaliação de projetos importantes para movimentar a economia. Existe uma cultura da criação da dificuldade para vender a facilidade e nós precisamos enfrentar e superar isso. Nós não conseguimos avançar, mas estamos com esse foco, estamos trabalhando nisso e tenho certeza que, em breve, Brasília, que já hoje está em segunda, a Controladoria Geral da União, está em terceiro lugar no ranking nacional de transparência, que nós não nos contentamos com esse terceiro lugar, nós queremos ser, em primeiro lugar, ter nota 10 em relação à transparência. Eu vou pedir dois minutos, sei que meu tempo já está encerrando, só para mostrar um pouquinho, só para gerar uma curiosidade para vocês, o que nós estamos fazendo no que se refere à transparência. Nós queremos lançar daqui a 15 dias, todos vocês vão poder acessar todos os dados de Brasília através do smartphone, através do celular, com toda a transparência. Eu vou pedir para botar aqui rapidinho, ali, você tem outra remuneração. para não dizer que eu vou pegar de alguém, pode botar o meu nome aí, Rodrigo Sobral Hollenberg. Nós vamos ter todos os salários de todos os servidores. de todos os servidores. Tudo, tudo, tudo. Formação completa. Isso foi o que eu recebi. Isso aí é até que data? 30? Separa por mês. Não, isso é no mês. Isso é no ano. Vocês vão ver que eu estou muito abaixo do teto. Ali, janeiro. Isso aí é o meu contra-cheque. Isso vai estar de todos os servidores. Põe uma escala de médico. A gente vai ter escala dos médicos. Então, se a pessoa está com a criança doente, a gente sabe desse problema que hoje tem nos hospitais, ela já vai ver se tem um determinado pediatra naquele hospital, se ele está de plantão naquele horário, se já vai de cárcere, se deve ir, se não deve ir. E é claro que isso também serve como controle social da população. Então, entre qualquer região ali. tem os centros de saúde, quantos centros de saúde tem, hospital, então, você pode pegar em qualquer lugar, você vai ter. E tem todas as informações de empresas, quanto a empresa recebeu, todas as ordens bancárias que a empresa recebeu ao longo desse ano, quanto ela recebeu no ano passado, quanto recebeu em 2013, 2014. qualquer pessoa vai poder acompanhar. Ou seja, então, esses são algumas do esforço de transparência que nós estamos fazendo e nós temos alguns compromissos que já estão sendo cumpridos na transparência. Um, é criar um conselho de transparência, já criamos, composto exclusivamente por entidades da sociedade civil, criar, abrir o SIGO para qualquer pessoa da população e o que estamos fazendo aqui é mais ou menos isso, só que com a informação mais amigável para que a pessoa possa entender e colocar essas informações disponíveis nos locais de grande movimento da cidade. Eu tenho convicção que a transparência é um instrumento da democracia e é um instrumento da prestação de contas e da boa gestão pública. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. De acordo com o roteiro que me passaram aqui, não está prevista a abertura para perguntas ao público, mas eu teria o privilégio de direcionar uma pergunta para cada um dos senhores. Eu não sei como é que os senhores estão de agenda, porque eu poderia direcionar uma pergunta e já passar a palavra para os senhores para fazer as considerações finais. Bom, então, nesse sentido, o painel deixou claro que, além da questão da transparência e da eficiência dos governos, do gasto público, ficou claro aqui que a administração pública brasileira também é submetida a alguns constrangimentos, onde a questão dos controles foi bastante ressaltada aqui. A questão dos controles também, são controles administrativos e também políticos. A questão da avaliação dos programas foi bastante ressaltada e o governador Helenberg colocou uma questão importante, que é ouvir a população, na questão do governante ouvir a população na hora de planejar suas ações. Aí a pergunta que eu teria para fazer, que seria mais um estímulo para a gente fechar esse importante painel. Primeiro, pela ordem para o ministro Nelson Barbosa, temos aí a questão do investimento público e a questão da infraestrutura hoje, é um dos temas mais importantes da nossa agenda pública e o governo lançou ontem um importante, um impactante, um pacote de concessões. Aí eu queria ver com o ministro, que também é o ministro do planejamento e gestão, se pelo lado da administração pública, pelo lado da gestão, quais os esforços que o ministério vai empreender para também capacitar a administração pública para poder tocar esses projetos. E a gente sabe que, além desses constrangimentos pelo lado do controle, pelo lado legal, a gente sabe também que falta material humano, no sentido de pessoas com capacidade para acompanhar, fazer uns projetos, julgar, enfim, para o planejamento. Então, eu queria saber do ministro o que o governo federal está pensando nesse sentido. E uma pergunta para o governador, o governador também falou da sua agenda, o plano plurianual, com interessantes projetos. E eu também queria saber do governador, porque a literatura, eu aqui como estudioso posso lembrar de alguns textos que colocam que muitos bons projetos morrem por falta de capacidade administrativa do Estado. então, eu queria saber do governador que se, após dessa agenda do ajuste que o governo teve que fazer esse ano, para ele lançar esses projetos, para realizar, implementar, o que o governo do Distrito Federal tem de agenda pelo lado da gestão e de dotar o governo do Distrito Federal de capacidade administrativa para entregar essas obras, os empreendimentos, os bens e serviços para a população. E com isso, eu acredito que a gente possa encerrar o painel. Obrigado, Alexandre. Rapidamente, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o governador Hollenberg pela iniciativa que ele acabou de demonstrar aqui, mostrando como que a transparência está sempre aumentando no Brasil. Isso está de parabéns. Acho que é um sistema a ser seguido por todos os governos. Também, nós estamos pensando em algo parecido como isso para simplificar o nosso portal da transparência, no mesmo sentido que o senhor apresentou aqui. Quero congratular o senhor por essa iniciativa. Respondendo a sua pergunta, Alexandre, esses investimentos na logística exigem uma regulação mais eficiente, mais capaz do Estado. Então, nós estamos fatuando em duas frentes. Uma é na própria regulação, aperfeiçoando a legislação em atos infralegais, com decretos e portarias. Soltamos nosso decreto para disciplinar a realização dos PMIs, para permitir que não só o setor, o governo faça os pedidos de manifestação de interesse, mas também o setor privado, dos governos municipais e estaduais possam provocar o governo federal se eles identificarem algum projeto de infraestrutura que é viável do ponto de vista do mercado. Estamos aperfeiçoando as condições de licitação, usando a outorga ou compartilhamento de investimento no modelo PPP, no caso de ferrovias, melhorando o modelo de concessão de aeroportos. Mas também, como você colocou, tem recursos humanos. Então, isso exige um fortalecimento das agências. Nós temos já vários concursos que já foram feitos para algumas agências esperando os classificados a serem chamados, devem começar a ser chamados agora no segundo semestre e, posteriormente, à medida que o nosso orçamento fiscal permitir, fazer mais concursos para fortalecer as agências reguladoras e fortalecer a EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, que foi uma empresa criada no mandato anterior da presidente, que é uma empresa justamente criada para planejar e avaliar esses estudos privados que serão apresentados ao governo, fazendo um papel na área de logística similar ao que a empresa de planejamento energético já faz na área de energia. Lembrando, na área de energia, os projetos são feitos pelo setor privado, submetidos ao EPE, que depois analisa, coloca em licitação, tem leilão de rodada de energia todo ano. Então, estamos querendo reproduzir esse modelo, adaptando ele também para a área de logística. Ter projetos, ter rodadas de concessão apresentadas ao governo todo ano e ter uma empresa específica, nesse caso, a EPL, para fazer isso. Governador. Bom, nós, já de pronto, nós optamos em montar um governo buscando pessoas com capacidade técnica. É claro que isso, na cultura que nós tínhamos aqui em Brasil, isso nos tem criado dificuldades políticas. e a gente tem consciência que a gente precisa equilibrar, porque a gente também precisa da política, precisa da Câmara Legislativa, mas isso tem criado, desde o início, algumas dificuldades. Mas nós fomos buscar em áreas essenciais gente experiente. Acabei de me referir à Secretaria de Fazenda, uma das áreas fundamentais, especialmente, no momento em que o grande, o primeiro grande desafio é o equilíbrio financeiro, uma pessoa com larga experiência na vida pública e nessa área e enfrentando situações difíceis em determinados momentos, em outros momentos da economia brasileira. Agora, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar muito a questão de buscar instrumentos de qualificação dos gestores. Acho que o processo de seleção dos gestores, de escolha dos gestores é fundamental. e, por exemplo, nas empresas públicas, aqui nós temos algumas empresas públicas, Terracap, SEB, CAESB, BRB, nós priorizamos a capacitação técnica, mais uma vez, nós não nos submetemos a qualquer tipo de pressão política na escolha da presidência e das diretorias dessas empresas, mas temos convicção que para o conjunto das diversas áreas de governo, a gente vai precisar de uma qualificação permanente e, ao mesmo tempo, também no aperfeiçoamento dos instrumentos legais no sentido da simplificação dos procedimentos. Eu tenho convicção que a simplificação dos procedimentos e a transparência nos procedimentos também são instrumentos de combate à corrupção. E o espaço de ouvir a população. Eu estou convencido que o que a população quer é a verdade e a população tem, é claro que ela tem expectativas e ela quer melhorias, mas ela compreende as dificuldades e você não tem condições de fazer milagre. Se ela perceber que há uma coerência, que há um trabalho efetivo e que as coisas estão caminhando numa direção correta, pelo menos parte dessa população compreenderá. Nós retomamos semana passada algo que nós fizemos no processo eleitoral e foi uma novidade e que queremos fazer como uma rotina de governo que foi as rodas de conversa. Nós recomeçamos pela cidade da Candangolândia onde tivemos oportunidade ali de reunir umas 650 pessoas da comunidade em que o microfone aberto as pessoas faziam perguntas sobre temas de interesse da comunidade com grande parte dos secretários de governo presentes e já com encaminhamentos daquelas que tinham possibilidade de serem encaminhadas já nos dias seguintes. Acho que isso é muito importante para ouvir, para recolher o sentimento da população e também para prestar contas. mas eu quero agradecer a oportunidade desse debate me sinto muito honrado de poder participar dessa mesa de um seminário tão qualificado especialmente na companhia do ministro Nelson Barbosa porque tenho muita admiração do ministro Jacques Wagner e um debate mediado pelo doutor Alexandre Gomit. Bom então encerro dessa maneira esse painel que debateu o futuro da administração pública seus desafios e agradeço novamente a presença do governador Rodrigo Hollenberg do ministro Nelson Barbosa e do ministro Jacques Wagner que infelizmente teve que sair devido aos atrasos. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradecemos aos membros dessa mesa senhoras e senhores nós daremos seguimento imediato já o próximo e último painel